Música Olá, boa tarde. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta quinta-feira, 18 de outubro. Brasília está sediando mais uma semana nacional de ciência e tecnologia. E um dos destaques desta edição é o projeto Meninas na Ciência. Alunas de cursos técnicos e superiores estão produzindo protótipos ou equipamentos que poderão ser utilizados em aulas do ensino médio. A repórter Gabriela Noronha nos traz os detalhes. Uma das atrações deste ano aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o Meninas na Ciência. O projeto que tem o apoio do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é promovido pelo Instituto Federal de Brasília. E trouxe aqui para o evento 41 alunas que foram selecionadas para vir aqui divulgar projetos que vão ajudar no ensino das escolas públicas de todo o país. Aqui ao meu lado a pró-reitora do Instituto Federal de Brasília, Luciana Massucado, que tem mais informações para a gente. Luciana, o que é o Meninas na Ciência? O que essas alunas vieram apresentar aqui na semana? Então, o Meninas na Ciência é um projeto que começou em agosto, quando elas vieram para cá para desenvolver produtos e experimentos, principalmente para ser utilizado em sala de aula, em laboratórios do ensino médio, nas áreas de Química, Física, Matemática e Biologia. Então elas retornam agora na Semana Nacional para melhorar esses projetos, ou seja, para pivotar o que eles estão falando agora com os mentores e fazer um modelo de negócios, porque a gente quer que isso realmente chegue até as escolas. E a ideia é levar realmente as escolas, então, né? Funcionar na prática. Isso, é funcionar na prática. Tanto que agora tivemos o pitch final com avaliadores e um dos avaliadores colocou assim, não, isso aqui tem que ser colocado para a gente testar em sala de aula. Cadê os professores? Uma das avaliadoras, que é representante do mundo do trabalho ou do mercado, falou assim, meninas, o desafio agora, vamos vender para os professores, que quem leva isso para a sala de aula é o professor e o aluno vai ser beneficiado no final de tudo. E, Luciana, ciência aí é um assunto de mulher, sim? O projeto está aqui para provar isso? Com certeza, ciência é assunto de mulher, sim. E aqui as meninas provaram para mim muito mais, para elas também. Então tem meninas que são de veterinário, são da área de administração, e aprenderam aqui que é possível programar, que é possível trabalhar com robótica, é preciso trabalhar com visão tridimensional e com projeções. Então elas viram aqui muita tecnologia que conseguiram aplicar nos seus protótipos e em quatro dias elas fizeram, vou dizer, quase um milagre. Muito obrigada, Luciana. E lembrando aqui que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até domingo, é um evento aberto ao público, está funcionando aqui no pavilhão do parque da cidade, em Brasília e é gratuito. De Brasília, Gabriela Noronha. E ainda falando sobre ciência, nesta quarta-feira, 85 pessoas receberam das mãos do presidente da república a mais importante condecoração na área, a Ordem Nacional do Mérito Científico. 85 personalidades, entre pesquisadores, professores e dirigentes de entidades, foram premiados com a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico e Tecnológico. Uma das instituições agraciadas, por exemplo, foi a CNPq, que com 67 anos de existência, já desenvolveu milhares de pesquisas, como a vacina de combate ao vírus da Zika. Ao receber uma medalha dessa, nós estamos sendo reconhecidos pelo trabalho e pela trajetória que nós desenvolvemos em benefício da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O professor Jefferson é outro premiado. Pesquisador do Programa Antártico Brasileiro, atua no projeto que há mais de três décadas desenvolve pesquisas no continente gelado. Representa o reconhecimento da maturidade da ciência antártica. É a primeira vez que um pesquisador brasileiro tem este prêmio pela pesquisa antártica. Somente a carreira formada em todo o Programa Antártico Brasileiro. Considerada a mais importante condecoração do país no campo da ciência e tecnologia, a medalha não apenas reconhece o trabalho intelectual desses pesquisadores, mas também a importância das pesquisas para o desenvolvimento do Brasil. Algumas ações do governo na área de ciência foram lembradas durante a cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Mérito Científico, como o projeto Sirius, um acelerador de partículas que vai funcionar como um enorme raio-x, capaz de enxergar até as menores partes da matéria. Este projeto, considerado o principal da ciência brasileira, está sendo construído em Campinas, São Paulo. Dezenas de pesquisadores, ministro Luizio, estão vindo de outros países já, alugando casas e apartamentos no entorno do Laboratório Sirius, na cidade de Campinas, já se preparando para, ao longo dos próximos meses, sediado em Campinas, usar o potencial desse laboratório. As melhores cabeças do mundo. O ministro Gilberto Kassab também defendeu a importância de o país destinar mais recursos para a ciência e a tecnologia. Nós não podemos abandonar o objetivo de ter como investimento na ciência, na pesquisa e na inovação no nosso Brasil, 2% do PIB brasileiro. É fundamental que isso aconteça. O presidente Michel Temer também falou na cerimônia e ressaltou que a ciência é importante para a construção de um futuro melhor. A ciência é atividade que exige talento, e não só talento, mas estudo e perseverança. É, por isto mesmo, um poderosíssimo instrumento de progresso. É indispensável mesmo para a construção do futuro. Ciência é educação, é saúde, é produtividade, é fonte de mais e melhores empregos para os brasileiros. O pagamento do Bolsa Família de outubro começou hoje e segue até o dia 31. Como em todos os meses, o repasse é realizado de acordo com o número de inscrição social impresso no cartão. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento, os com final 2 no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses. A quantia que cada beneficiário recebe varia conforme o número de pessoas na família, a idade de cada um e a renda declarada. E um outro pagamento que começa hoje é o do abono salarial do PIS-PASEP, calendário 2018-2019. Baseado no tempo de trabalho realizado no ano passado, os valores para saque vão de R$ 80 a R$ 954. Neste mês, estão disponíveis mais de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões para mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores. Tem direito ao saque os trabalhadores inscritos no PIS ou no PASEP há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano passado. Mais informações no 0800 que aparece aí na tela. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é esse aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site www.nr.gov.br